Eu gostaria de, enquanto o próximo orador se posiciona para a tribuna, de comunicar à Casa que dê entrada à mesa o projeto decreto legislativo que tem por objetivo sustar a resolução 614 da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que tem alcançado imensa repercussão no país inteiro, para que o Senado, dentro das suas atribuições constitucionais, possa sustar este efeito da portaria que simplesmente surpreendeu os consumidores do Brasil pela limitação de banda larga de internet. É estranho que a agência reguladora, ao invés de atuar em defesa dos milhões de consumidores do país, termine por se confrontar com eles. Então, não apenas esta medida, como também uma representação que o líder do PSDB na Câmara Federal, o deputado Antônio Ibassaí, com a subscrição dos deputados Caio Nárcio e o deputado Pedro Cunha Lima, na representação que fizeram ao Procurador-Geral da República para que seja movida uma ação civil pública, também com o objetivo de sustar os efeitos dessa portaria e apurar os danos que estão sendo provocados aos consumidores do Brasil. Então, o PSDB, neste instante, toma duas providências, a representação junto à Procuradoria-Geral da República e o projeto de decreto legislativo, que tem por escopo, como objetivo, sustar os efeitos da portaria da Anatel 614, que é o atentado contra os direitos dos consumidores do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.